Iniciou aqui no município de Rolim de Moura o Joer, fase municipal. A gente vai conversar com o Ilhas Anete, que é presidente da Autarquia de Esportes, quer falar um pouco mais de como vai ser nessa fase aqui no município de Rolim de Moura. Anete, a fase do Joer iniciou nessa semana e como é que foi a abertura, enfim, o que promete para essa semana? Isso, Mário, iniciou agora, ontem fizemos a abertura, quero aproveitar o espaço e parabenizar a CEMEC pela organização, junto com a SEDUC também, da abertura. Muito bonita a abertura, mais bonita que já teve aqui no município. Parabenizar a nossa secretária Sandra pelo excelente trabalho feito diante da abertura. E a Autarquia de Esportes está sendo parceira também para a realização do Joer. Nós cedemos os espaços para que pudesse acontecer e também estamos entrando com toda a arbitragem, e também disponibilizando os nossos profissionais para estarem ajudando aí na coordenação. Então está muito bacana, está tendo jogos no Jinaldo Esportes, na Associação AGEPROM, que é o vôlei de praia, o atletismo lá no estádio Cassolão e o futebol de campo também no estádio Cassolão. Encerra-se quando essa fase municipal? Encerra-se na próxima sexta-feira. Agora, Néstia, depois de dois anos, essa é a possibilidade dos alunos se encontrarem na quadra, praticar esporte, é algo que tem movimentado também o município de Rolim de Moura. Muito importante, né, Mário? Após a pandemia, principalmente as crianças, jovens, adolescentes, retornando agora a essas atividades, principalmente o Joer, que os meninos e as meninas esperam praticamente o ano todo para estar participando, que é uma interação que não tem preço, né, porque movimenta, né, movimenta o sonho das crianças, a interação, né, e a saúde também, isso é importante, né, estar ali junto no esporte. O Joer proporciona isso, então, nada mais justo que a gente oferecer para eles a estrutura melhor que a gente tem aí. E após a pandemia é gratificante, né, onde a gente estava na abertura, estava até comentando com algumas pessoas, ver o ginásio do esporte cheio, para a gente, pós-pandemia, é muito gratificante, né. A gente sabe que teve um período ruim, dificultoso, né, e agora retornando mesmo as atividades para valer, e com o Joer municipal, para nós foi muito gratificante. Fase gradual? A fase macro-regional também vai ser aqui em Rolim de Moura, né, então nós vamos sediar também aqui a macro-regional. No próximo mês, vai ser aqui em Rolim de Moura também, e nós vamos também estar sendo parceiro.